Oi gente, hoje eu tô aqui, né, porque eu tô muito feliz, né, minha mãe, ela resolveu comprar um passarinho, né, é um canarinho, né, azul, olha lá, azul céu, olha que bonitinho que ele é, presta atenção no que a gente fala, a carinha dele, que bonitinho que ele é, olha lá, dentro da gaiolinha, né, gaiolinha de casinha, tem aguinha pra ele, tem painço, né, uma belezinha, ele, né, ela decidiu colocar o nome dele de fofinho, né, e é um animal muito bonito, né, de se ver, né, a natureza é linda, né, ó, a gente olhar assim pra ele, né, a carinha dele, ele presta atenção pro que a gente fala, né, cofinho, 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 olha lá, ele arrepiou todo o corpinho, por causa que eu falei isso pra ele, a mulher lá do lugar da ração que eu comprei, cortou já as asinhas dele, né, pra ele não voar, porque ela falou que fica manso se a gente pegar ele na mão, né, todos os dias, passar a mão na cabecinha dele, né, eu vou trocar também, né, a comidinha dele, dar aguinha pra ele todos os dias, né, e também, né, falar uma novidade pra vocês, né, que eu sempre vou estar gravando com ele agora de domingo, sempre vai ter um vídeo do fofinho aí no domingo, né, entrou mais um bicho aí, né, pra nossa casa, então eu vou filmar ele de domingo, né, fofinho, olha lá, como que não vai filmar um bichinho bonito desse, né, e eu vou mostrar pra vocês depois como que ele fica na mão, né, gente, e é isso.